E aí gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, começando aqui mais um vídeo para o canal. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, porque o André está encutido, gente, para eu poder aprender a pilotar o drone. Desde a primeira vez que ele teve o outro dele, o primeiro, eu tive um acidente com ele, perdi exatamente aqui nesse lugar. Um acidente drástico, que deu no meio do mato. Só que aquele outro também não tinha nada, não tinha GPS nem nada. Aí gente, foi bem aqui nesse lugar mesmo, nesse loteamento. O outro droninho do André não tinha GPS, tinha nada. Aí eu fui pegar e na primeira pegada que eu fui, o bichinho caiu dentro do mato. Não, você vê a luta para poder achar. Mas com muito custo achou. Aí eu fiquei traumatizada, falei, ah, não vou pegar mais não. Só que aí agora o André falou, não, Ana, você vai aprender, porque toda vez que nós viajamos eu só faço filmagens de outras coisas, de natureza ou de você e eu sempre fico para trás, né? E eu também estou com vontade de aprender da agora para frente. Vamos ver o que vai sair. Acho que o André não até amo as coisas dele, não. Vamos pilotar aí. Então vamos ali, vou abrir ele aqui certinho, para nós ver. O André vai me ensinar, porque eu não sei nada, 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 nada mesmo. Beleza, eu vou pegar aqui a câmera e vou deixar ela fazendo passo a passo. Aí mostra lá como é que está o pôr do sol, tem que estar bonito. Deixa eu virar aqui. Acho que no drone dá para ver melhor depois, nas filmagens. Dá um olhar naquela árvore lá. Ali, ó. Está bonito. A gente vai lá então. Fica bem mais bonito no drone. A câmera, ela não consegue mostrar direito, assim. E fora que a exposição fica escura. Então tá, deixa eu arrumar meus trens aqui e agora eu volto. Então bora, primeiro prazo, pegar o drone, né? É. Bora ver ela aqui. Aqui a gente colocou nessa negócio da câmera aqui. Até chegar a bolsa do trem, né? É, porque aí a gente quer comprar uma bolsa certinha e tal. Gente, esse drone aqui, ele é todo mililitroso pra abrir, olha. Mostra aí, mano. É. O outro era tão mais simples, eu fico com medo toda vez. Aquelas perninhas dele. Aí a Ana não gosta dessa parte aqui, ó. Não gosto mesmo. Toda vez eu erro. Como é que é? Aqui? Aperta devagar, sem puxar. Que essa parte aqui é bem deixada. Epa! Aí. Mas foi, né? Quebrou a câmera agora do drone. Ah, não faz isso não, mano. Quebrou a câmera do drone agora. Vou deixar bem aqui. Olha, não vai competir com as vacas. Tem vaca ali na rua, a outra aqui tá conversando. É. Agora vamos pegar o controle. Ih, cadê seu celular? Põe a câmera no tripé? Não, pode ligar o negócio aí. Tá. O controle? É. Não, ligar não. E colocamos parafusinho. Ah, é mesmo. Vai colocando os stickers agora, né? Ah, gente, ó. Fica separado aqui o sticker dele. Eu não vou entrar muito em detalhes, assim, sobre o drone e essas coisas, não. Porque, assim, eu sei que o canal, ele não é de tecnologia, mas ele é sobre a minha vida. E a gente tá sempre comprando essas coisas, né, André? E aí eu quero que o André grava depois um vídeo. Inclusive, acho que vai ser o depois desse, o próximo. Mostrando aí um pouquinho desse drone. E se ele querer mostrar do outro dele, antigo, comparativo, enfim. Porque aí se alguém quiser ver o vídeo e querer ingressar nessa de drone, já fica sabendo. Pode vir aqui no canal e olhar, né? Então, deixa eu pegar aqui o celularzinho do André pra me pôr aqui. O meu tem um aplicativo também, mas... Precisa tirar a capinha? Não, preciso não. Mas o do André já tá mais acostumado. Esse drone aqui, nefreescurite, ele é campeão. Fala em comparado ao Spark que a gente tem, né? Porque, olha aqui, até pra guardar o OTG, ele tem lá, dá pra ver, irmão? Lá dentro, ó. Um negocinho que você guarda e enfia aqui o USB-C. É, aí. Colocar aqui, né? O celular. Aí aqui eu tenho uma certa dificuldade, eu fico com medo de estragar alguma coisa. Gente, eu mostro um negócio pra vocês aqui que eu achei, assim, legal. Ó, mostra aqui. Esse aqui é diferente, ó. Quando você coloca o cabo, ele já abre o aplicativo. É esse, né? Só que eu não vou passar vergonha aqui. É, quando você ligar o drone, ele vai abrir. Ah, é porque o drone tá ligado. Vai ligar aqui o controle, né? Ah, é. É pra me tirar? Não, pode deixar. Liga. Olha lá. Vou dar uma vibrada aqui. Agora ele abre o aplicativo. Aqui também eu não liguei, né, gente? Será que eu faço de novo? Não, não. Aí eu vou abrir o aplicativo, ó. Abriu, tá vendo? Nesse ponto eu acho super legal. O outro aí tinha que entrar. As coisas vão melhorando, né? Ó, já abri ele aqui. Então, agora, só ligar. O André vai ficar segurando pra mim. Pra poder subir. É bem simples de ligar. Tudo da DJI é desse jeito. DJI, sei lá. Você aperta uma vez, ele liga a luz. E aí depois você vem e aperta segurando. Eu aperto segurando? Acho que é rápido. Mais rápido, tem que ser um pouco. Aí, ó. A câmera dele. Vai endoidar agora. Oi, oi, olá. A luzinha, essa aqui, essa luzinha, a Ana escolheu, rosa. É, tem várias cores. Ela fica piscando. Aham. Ai, bicho. Ah, me conte aí, como é que é? Eu vou mostrar pra ela. Que eu vou levantar ela que vai levantar ele, né? Você aperta nessa setinha. Aham. Nessa setinha aqui, você vai apertar e ele vai aparecer isso aqui, ó. Tá. Decolar automático. Aí você aperta e segura. Não, ele tá ligado na minha mão, pô. Se eu soltar, ele vai subir. Então não solta não. Tá na minha mão aqui, gente, ó. Então bora. Ai, ele tá me filmando. Pronto. Deixa eu ver. Vou filmar eu. Onde é que eu filmo? Hã? Onde que eu ponho pra filmar? Não. Ah, aqui, ó. Bora mostrar o botão de filmar. Esse aqui, ó. Esse? É, aperta. Hã. Aí foi o vermelhinho lá, ó. Ah, tá. Foi pra vídeo. O vermelhinho é pra vídeo. Aí você aperta aqui atrás, ó. Atrás dele tem um... Ah, tá. Já pode ir. Olha. Ah, é porque ele tá me filmando, ó. Isso aqui é do drone, gente. É a filmagem, tá bom? Lá vou eu. Vou botar pra subir. Então você aperta e segura, né? E ele vai dar o verde. Tá. Aí você sobe ele. Posso soltar? Pode. Agora espera um pouco aí. Você sempre vai virar ele do seu lado aqui, ó. Pera. Aí, pera. Vira ele ao contrário. Esse bichinho aqui, ó. Porque é o contrário? Não. Aí vai subir. Como que é o contrário? É, sobe ele. Sobe ele. Onde que eu vou matar ele? É. Ah, é esse. Você... Olha lá o pôr do sol, ó. Aí, pera aí. Aí você vai subir ele pra cima. Bora subir ele. Olha aí. Ai, que medo, senhor. Eu não consigo... Ah, eu quero ficar olhando pra cá. Tá bom. Agora você só olha pro celular. Tá, mas... Ai, e agora? Como é que é aqui? Esse aqui eu subo. Esse aqui vai pro lado. Esse aqui, ele vai pra frente. Ah. Olha lá. Vai lá pra frente, ele. Olha os passarinhos querendo pegar ele. Aí. Aí, parou. Morreu. Esse passarinho vai me pegar. Não, pode ir. Olha lá. Abaixa um pouco agora. Aqui? É. Vai devagarzinho. Pega a câmera aqui, ó. Aperta pra baixo. O outro. Vou mostrar o outro aqui, ó. Esse aqui. Vai descendo. Tá vendo? Tá. Tá passando os passarinhos. Vai pegar ele. Os passarinhos online. André, mostra. Aí. Aí. Ela já pegou o jeito. Tá pegando a mãe. Tá pegando a mãe. Mãe. Tá suando, credo. E agora? Agora? Deixa eu descer um pouquinho aqui pra vocês verem, ó. É. A rana vai descer e mexe lá no stick atrás. Eu tô mexendo lá. É? Uhum. Olha o pasto lá. Dá mexidinha pra cá. Ó. A gente vai fazer um 360. Aqui, né? Uhum. Uhum. Aperta aí. Panorâmica? Vou fazer 360 que não vai dar aqui, né? É. Faz o que, então? Pera aí. Eu vou colocar aqui, ó. Nesses quinto sós. Quinto sós? Uhum. E agora? Bora colocar esse primeiro, que ele vai pra trás. Entende? Tá. Ele já tá nele, né? Nesse drone aí. É. Ele vai subir 25 metros de altura ou 30. Uhum. E ele tá filmando nós. Eu vou botar 25. Uhum. E posso pôr start aqui? É. Start? Qualquer coisa, pera aí. Qualquer coisa. Se ele vir ou for errado, você aperta aqui, ó. Return to home. Uhum. Que ele vai parar. Aqui ele para tudo quanto é função. Pode ir? Vai. Circula nós. Aí, circulou. Olha lá. Circulou. Já começou? Quando você apertar start, ele vai. Não, pode deixar assim. Olha lá. Aí, gente. Três, dois, um aqui, ó. Uhum. Três, dois, um. Aí, ele tá indo embora. Agora, ele vai subir 25 metros, ó. Aí, essa função, ele faz sozinho, sabe? Uhum. Tá indo embora. Tchau, tchau. Tchau, amor. Aí, ele fica estranzinho, essa bolinha aqui, gravando. Aí, acabou. Quase que eu dei um treco. O bicho tava voltando aqui e falei, vai bater bem na minha cara. Mas, ele parou sozinho. É. Agora. Aí, agora eu fecho aonde? Aqui, né? É. Vai lá de novo, vai pra outra função. Ô. Você vai pra outra função. Foguete vai pra cima. É. Ele vai pegar e vai pra cima. Vamos lá, foguete, gente. Foguetinho. Bora. Três, dois, um. Olha lá. Ele vai subir acompanhando nós. Ele vai ficar ali nós, ó. Ele só sobe. Gente, é muito legal. Pensa aí na praia. Então. Ele vai subir em cima, certinho. Muito massa. Aí, agora vem descendo. Agora vem trazendo ele pra cá. O que? É. Não. Vira ele mais pra cá. Aperta devagar. Não. Não, não. Preciso. É. Vai vira de frente. Vai vir devagar. Desce ele. Desce. É isso. Aí. Eu tô muito boa. Tá ficando boa já. Pega ele. Aí, tá bom. Pega na sua mão. Ah, pega na minha mão. Então vai. Eu. É eu que me lasco, né? Vai descendo devagar. Pera aí. Pera aí. Esse aqui, tira a mão daqui. Você não vai usar mais esse aqui. Ah, tá bom. Porque senão depois você me lasca. Vai descendo ele. Vai descendo. Devagar. Devagar. Quando você ver que ele tá perto da minha mão. Vem. Vem. Aí. Uma cara do medo. Rapaz, você até é doido, moço. Pera aí no drone. Eu tô filmando. Pensa só, moço. O medo de fazer uma cagada. Vou parar aqui, hein? Então vem fazer uma thumb aqui. E é isso, gente. Já vou finalizar esse vídeo por aqui. Vem aqui dar o seu parecer de como eu fui na minha primeira aula de drone, por favor. Ela foi uma pilota boa, velho. Ela pegou rápido, esquerda e direita. Vai pra frente, pra trás. Vai pro lado, pro outro. Ele vai falar mal de mim? Não vai falar mal de mim, gente. Não, mas ficou bom. Ficou bom, sério. Mas no geral, acho que eu fui bem. Olha lá. Olha as araras, gente. Cadê? Dá pra ver? Lá, ó. Coisa mais linda. Pois é. Eu tô precisando controlar um pouquinho o meu medo, um pouquinho mais. Mas isso aí com prática, até a nossa viagem, eu acho que eu já aperfeiçoei. Não adianta. Vou tirar seu posto. Não adianta. O drone, toda vez que você pega ele. Mas com as experiências que nós tivemos com o Spark, não foi tão boa. Ele tinha bastante sensor, mas drone é... É milindre, assim. Qualquer coisinha, você dá um vacilo. Aí dá tremedeira na mão, nos dedos, assim. E é super pesado, gente. Eu tava ali que não tava aguentando. Tava ali que não tava aguentando o peso do controle na mão. Aí você vai ficando tenso. Esse aqui, ó. A munheca. Véia, tava ficando doído já. Vai dando tremedeira, assim, meu amor. Aham. Mas é muito bom. É. E é isso, gente. Você tá de parabéns, você foi... Boa. Ah, obrigada. É isso, gente. Eu vou finalizar, então, esse vídeo por aqui. Foi bem curtinho. Um vídeo pra encher a linguiça, literalmente. É. E aí, depois desse vídeo, eu vou ajeitar aqui com o André. Um momento pra ele poder gravar. Que ele fica vergonhoso dele gravar. E isso aí é com ele, né? Porque eu não entendo muita coisa, não. Só o que eu acompanho ele mesmo. Não, eu também não entendo muito, não. Não, mas você entende mais que eu. E aí, a gente vai se organizar. Ele vai gravar um vídeo mostrando o Spark, que é o drone dele antigo. Mostrando aqui o novo Mini 2, isso aqui? Mini 2. O Mini 2. E mostrando algumas características dele. Porque se você, ou marido, ou alguém que estiver passando aqui pelo canal, quiser saber um pouquinho mais de drones intermediários e, né, bacanas, vai ter aqui. Então. Então é isso. Falou e até a próxima. Falou. Não, eu já vou fechar com a tampinha. Falou. 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 Falou.